Seguindo com a nossa programação, o nosso próximo painel é A importância dos eventos para a indústria do iGaming regional com o moderador Flávio Raimundo, CEO da Afiliados Brasil e Gambling Brasil. Por favor, aplausos. Seja bem-vindo. Eu gostaria de pedir a quem vai permanecer conosco que tomem seus lugares para que a gente possa iniciar a nossa palestra. Senhoras e senhores, peço a todos que tomem seus lugares para que a gente possa convidar os nossos palestrantes. Quem for embora vai ficar broxa durante um ano, hein? Opa! Eu ficava, se fosse eu. É melhor ficar, hein? Quero convidar aqui ao palco o senhor Nuno Bispo, diretor de marketing do B-Sigma. Aplausos, por favor. Convido também a senhora Elisabeth Leiva Goicochea, CEO da CGS. A gente tem muito orgulho de receber a Elisabeth, que é a única mulher a ser dona de uma empresa no setor de eventos de iGaming. Seja bem-vinda, Elisabeth. Passa a palavra ao nosso moderador. Tenham todos um excelente painel. Bom dia, boa tarde. Obrigado aos que ficaram. Os outros são traidores. Durante um ano, nem Viagra vai funcionar com eles. Maldição de nordestino é terrível. Vocês não fazem ideia. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Raimundo. Para quem me conhece também é Flávio Raimundo. Eu sou o fundador e organizador do Afiliados Brasil. Hoje é um dos maiores eventos, pelo menos em língua portuguesa, é o maior que existe na área de afiliação. E, a partir do ano passado, nós criamos também, paralelamente ao Afiliados Brasil, o Gambling Brasil, para abarcar um pouco dessa indústria, porque o pessoal estava entrando no Afiliados Brasil, e a gente resolveu separar, fazer dois eventos simultaneamente, mas separados. Porque toda essa parte de Gambling, Game, Aposta Esportiva, BAT, todo esse monte de nome aí, é um vertical, na verdade, do marketing de afiliados. Esse é o nosso entendimento. A gente vai falar aqui de evento. A gente tem dois especialistas aqui em evento. Primeiro, a gente tem que qualificar o que é um evento. Tudo é evento. Desde o evento cósmico até um nascimento é um evento, um casamento é um evento, um batizado é um evento. Tudo é evento. Tudo é evento. Porém, a gente tem que filtrar isso. E aqui a gente vai falar, basicamente, de evento de negócios. E, quando a gente fala de eventos de negócios, basicamente, filtrando mais ainda, verticalizando mais ainda, a gente fala de feira de negócios e fala de congresso, conteúdo. Que é o que acontece aqui hoje, nesse espaço, o B-Sigma. E é também o Afiliados do Brasil e o Gambling Brasil. Quando a gente fala em evento, feira de negócios, qual o objetivo de um evento? E isso é muito importante para quem vai organizar o evento, para quem vai participar como expositor. Isso é muito importante. Porque, se você não tem objetivo, qualquer caminho serve. Não sei se foi chinês que falou isso, se foi Clarice Lispector, se foi Abraham Lincoln. Enfim. Mas, quando você não tem objetivo, quando você não tem um destino, qualquer caminho serve. E você precisa ter um objetivo. Basicamente, um objetivo, um evento, ele tem um objetivo. Aí, dentro dessa caixinha, desse objetivo, pelo meu ponto de vista, a gente ramifica em vários. O objetivo é receber pessoas. Eu até tirei uma foto agora, fazer um paralelo. Eu tirei uma foto de um stand, que está aqui no evento, não cabe a mim falar o nome, mas eu tirei uma foto do que uma pessoa não pode fazer em um stand. É um stand, assim, que repele as pessoas. Quando você monta um stand, você tem que ter um foco no sentido de receber pessoas. Porque esse é o objetivo do evento. Quando você recebe pessoas, recebe bem, e você acolhe essas pessoas, aí sim você tem uma série de objetivos que estão ali embaixo desse objetivo macro. Quer divulgar marca, quer fazer branding, que é lançar produto, que é conseguir mais clientes, prósperes, etc., etc., etc. Mas tenham em mente que o objetivo, para quem participa no evento, pelo lado do expositor, é receber pessoas. Já o Congresso difere um pouquinho. O Congresso, o objetivo, basicamente, é compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento. Quem participa pelo lado do auditório é adquirir esse conhecimento. e, principalmente, networking. Networking. Quem você conhece, quem está na sua networking, define o futuro, o seu futuro, o futuro do seu negócio, o futuro da sua empresa. É o velho QI, que indica. Então, ter uma boa network, fazer network no evento, é fundamental. A gente faz, no Afiliados Brasil, um negócio muito interessante que eu vi nos Estados Unidos. No Brasil, às vezes, a gente peca, porque as palestras, é palestra, 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 15 minutos de coffee, vota todo mundo para a palestra. A gente faz um coffee, a gente faz dois coffers, a gente faz um coffee longo, uma hora, uma hora e meia de coffee, aí, depois, as palestras, com o objetivo das pessoas fazerem networking. Então, essa é a minha qualificação de evento, porque tudo é evento, então, é importante a gente qualificar. Baseado nessa premissa, eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui para os nossos convidados. Eu fiz uma colinha, depois dos 60, a gente não fala idade, a gente fala fundação. Então, eu já tenho 61 anos de fundação, e aí a memória começa a falhar, começa a falhar a vista, começa a falhar o palco, falha tudo, tudo começa a falhar. Então, eu fiz a colinha. Vamos lá. Primeira pergunta para ambos. Pode nos contar como sua experiência em eventos de game, após a afiliação, contribui especificamente para o crescimento da indústria? Bom, primeiramente, bom dia. Estou feliz que não sejam tantas pessoas, somente os interessados estão nesta sala. Nossa missão... Eu vou falar português. Me desculpem se eu tenho uma confusão em linguística. Mas eu creio que é muito importante que, se nós estamos trabalhando em Latinoamérica e também em Brasil, temos que fazer um esforço de tratar de comunicar a língua local e entender a cultura local. A contribuição dos eventos, dos jogos, basicamente, apesar que eu venho da indústria de line game, de casinos, é muito importante, a parte de todas as condições que ele comentou, Raimundo comentou para nós, é generar confiança, que o mercado está em crescimento e caminando na direção correta. Porque, se o evento não convoca as pessoas, autoridades, associações, os bons e os maus da indústria, porque também os malos têm que vir à indústria, eles depois vão vir ao caminho correto. Agora, possivelmente, estão no black market, e eles não querem saber o que está acontecendo, aqui no Brasil, no Peru, na Colômbia, qualquer país, Chile, onde nós trabalhamos, Caribe, mas tarde ou temprano, eles têm que voltar ou caminhar o caminho correto, porque a indústria vai para lá, a indústria vai ser regulada, de todas as maneiras, sim ou sim. Então, nossa contribuição e nossa importância é buscar esses espaços onde todas as pessoas, equitativamente, tenham um tempo de falar entre si e tenham um tempo de falar suas preocupações, tratar de fazer alianças, tratar de chegar a acordos. Às vezes, o governo tem uma visão muito risgada, muito limitada de qual é a realidade do seu mercado, quais são as necessidades desses parceiros, desses operadores, desses fornecedores, fabricantes locais. Eles não entendem o que está acontecendo, porque não têm comunicação com eles, não estão conectados com a realidade do mercado. Mas se eles chegam a convocar em uma reunião todos esses pontos e dizem sobre uma mesa, todas as cartas, esta é a minha preocupação, este é o taxa, o imposto que eu quero cobrar, esses impostos vão para lá, para a saúde, esportes, meninos, meninos, etc. Também, por outro lado, possivelmente, os operadores dizem, nós temos problemas de segurança, os bancos não abrem as portas para nós, temos problemas para o manejo do nosso dinheiro. Então, todas essas condições, malas condições do mercado, que não permitem que vayamos ao segundo nível, vão ser superadas. A primeira contribuição, aparte de tudo, o que você falou, obviamente, é buscar esses espaços de networking e de falar claramente quais são as necessidades de cada parte, e tratar de chegar a um consenso. Isso não se realiza em um evento ao ano. Vocês têm que ser um, dois, três, dez anos, para que o mercado realmente seja potente e vaja no caminho correto. Bom dia a todos. Eu sou o Nuno, sou o diretor do marketing do próprio evento, do B-Sigma. Apesar dessa sessão não estar tão lotada como a anterior, onde tínhamos ilustres convidados, eu fico feliz também por saber que, lá fora, a feira está cheia e estão todos aproveitando as oportunidades que a feira oferece. Eu pegaria o gancho aqui do Flávio, quando ele definiu o que é que são eventos, e complementaria que a gente, na indústria dos eventos, há muito tempo tem o paradigma do B2B, o Business to Business, ou o B2C, o Business to Client. Mas hoje, talvez até um pouco mais depois da pandemia, as coisas começaram a entrar numa nova realidade de, a gente chama de AH to H, Age to Age, que é Human to Human. Então, eventos são momentos de oportunidade. Esses momentos de oportunidade se refletem naquilo que o evento vai gerar de valor, tanto para os expositores como para os visitantes. E nessa condição de valor, óbvio, temos o momento de encontro da indústria, às vezes é da indústria com os seus clientes finais, dependendo do segmento. E são momentos também onde existem muita oportunidade de networking, como aqui foi falado. Então, no capítulo dos eventos do nosso setor de iGame, apostas esportivas e afins, eu entendo que todos os nossos eventos, os nossos regionais, em diferentes países, os globais também, não é? Então, são esses momentos de oportunidade onde o setor se encontra, debate a realidade, lembrando que cada país, às vezes, tem a sua própria realidade, com sistemas regulamentários diferenciados, não é? Então, às vezes, as experiências de alguns países servem para balizar novos horizontes de outros países. E a importância dos eventos é exatamente isso. São momentos de oportunidade onde se fala do que está acontecendo, as indústrias, a indústria se encontra, mas, na minha opinião, os eventos têm uma missão também muito importante, que é ser em palco para o debate dos próximos passos, dos novos horizontes, para onde a sua indústria está indo. Então, isso seriam as minhas contribuições do que eu vejo que é o evento e como nós podemos contribuir para a nossa indústria. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria complementar uma coisa, que é o seguinte. Evento como esse, que é uma mídia, evento é mídia, basicamente. Porém, é a única mídia, e não foi criada tecnologia ainda que faça isso, e talvez não seja nunca, é a única mídia onde acontece o face-to-face. Ou seja, você cumprimenta a pessoa, nós brasileiros adoramos abraçar, beijar, é uma coisa. Então, é nesses momentos, nessa troca, nessa troca de cheiros, de abraços, de aperto de mão, em que acontecem os melhores negócios, os negócios mais sólidos. Evento é uma mídia que acontece o face-to-face. Nenhuma outra mídia acontece. Por mais que tenha Zoom, por mais que tenha Google Meet, Microsoft, Team, não interessa. Evento acontece o face-to-face. Flávio, eu complementaria, dizendo também que a gente fala também muito em evento, é live marketing, marketing ao vivo. Exatamente. Nesse segmento. Exatamente. Bom, vamos lá, próxima pergunta. Em sua experiência, quais são os maiores desafios ao organizar eventos de game que sejam tanto inclusivos, abrangentes e rentáveis? Bom, difícil. Porque depende da sua experiência e do momento do mercado, quando você decide, um, dois anos, com antecipação, realizar um desenvolvimento novo, você tem uma expectativa do mercado. Hoje, o mercado, exemplo, Caribe, um país X, Aruba, tem uma condição, uma regulação específica. Algo passa, um câmbio, um governo, um ciclão, um huracã, qualquer coisa, e mudou totalmente tudo. É um desafio permanente estar enfocado em o que está passando no mercado, que câmbio sai, que governo político, social, que não permite desenvolver o evento pequeno, grande, nesse mercado. Você tem que tratar de ser inclusivo. Agora, todos temos que tratar e trabalhar muito e incorporar todas as pessoas relacionadas ao evento, todas as necessidades, temas sociais, sustentáveis. Também temos que ver regulação legal, político, associações. Então, tem que considerar que nossos eventos têm que ser inclusivos para aterrissar todas as necessidades das pessoas do mercado. Também eu poderia dizer que temos que considerar todos os patrocinadores, grandes, pequenos. É um desafio também que um muito grande, eu não sei, não vou dizer marcas, mas eles vêm e acaparam todo o espaço de exposição, todas as festas, querem cinco palestras. Rentável, sim, muito rentável para o organizador, mas equitativo para o mercado e os demais. E o pequeno que possivelmente não têm dinheiro para pagar cinco mil dólares para uma palestra, então, eu vou trazer dez pessoas, ok. Você tem que ter essa capacidade de abrir o abanico e incorporar todas as partes do mercado, porque eles vão, obviamente, aportar algo. Temos governo, temos mercado, temos inclusão de pessoas, muita seleção do tema. Se você não conhece o mercado que vai desenvolver, minha experiência, não somente isso é um mercado, não somente trabalho no Brasil, estou fazendo rio, Recife, Floripa, não somente isso, nós trabalhamos no Caribe com dez países, trabalhamos em Chile, estamos em Perú, abrimos o mercado de 20 ou 15 anos atrás. Cada situação, cada país tem suas próprias características e o desafio é conhecer, reaccionar rapidamente se algo cambia, por exemplo, a pandemia, de um dia para o outro, todo mundo tinha em 2019, 2020, seu calendário, seus contratos e, blum, cerrou o mercado, cerrou o mundo, shutdown. O que fazemos lá? Ok, Meet, todo mundo, Google Meet, já, Zoom, fantástico. Logramos objetivos? Cerrar os negócios? Fechamos acuerdos, parcerias? Não, possivelmente não. Então, uma oportunidade e um desafio é conhecer profundamente o mercado que você vai trabalhar. Bom, concordo totalmente. Complementaria, então, só dividindo a minha visão de desafios de organizador de evento ou de evento como um todo. Tenho a parte do projeto, o evento, óbvio, se não for uma associação de setor, qualquer organizador de evento tem como objetivo, talvez não o único, mas tem como objetivo o lucro, porque se trata de uma empresa e tem um modelo comercial. Então, o principal desafio seria o projeto em si. Então, o projeto em si é a comercialização do evento, toda a proposta de valor que o evento oferece, os conteúdos também, a sustentação do projeto, do ponto de vista operacional, garantir que, lá no evento tudo vai correr bem e vai ser entregue de acordo com as expectativas. E o segundo desafio seria o lado de missão do evento. Qual que seria o objetivo e nisso eu colocaria como que ele se torna sustentável no médio e longo prazo, qual a proposta de valor para se tornar cada vez mais inovador e interessante, porque de um ano para outro a realidade muda e se você apresenta a mesma coisa que fez no ano passado, no terceiro ano você já não é interessante, então precisa de se reinventar e nisso entender como funciona o ecossistema da própria indústria. E geralmente os ecossistemas dos eventos das indústrias que representam, eles são diversos. O nosso é um exemplo desse. O B-Sigma Manage apresenta como um evento do ecossistema de iGaming, bet tags e apostas esportivas, porque existem outros segmentos num segundo layer que são igualmente importantes, alguns deles são inovadores, garantem até a sustentabilidade do mercado no longo prazo, e então essa também é uma missão muito importante que o organizador de eventos tem como desafio pensar no futuro e não só na edição que está entregando. Perfeito. O cara que criou o evento no Brasil, quer dizer, não é o que criou, mas eu acho que o grande ícone de evento no Brasil chamava-se Alcântara Machado. Quem tem alguma ligação com o evento já ouviu falar dele. Eu tive o prazer de conhecer, há uns 20 e poucos anos atrás, o filho dele, o Caíto, Caio Alcântara Machado. Ele me ensinou uma... Ele me deu uma grande lição. Ele falou, olha, todo evento, nunca esqueça da regra do 2,5. Eu falei, mas o que é a regra do 2,5? Ele falou, olha, 2,5 dá duas vezes mais trabalho do que o previsto para montar, demora duas vezes mais tempo do que o previsto para montar e dar metade do lucro do que o previsto. E, realmente, essa regra, esse pensamento, essa filosofia me ajudou muito a não... Assim, tem muito controle sobre o financeiro e, enfim... Vamos lá. Bom secreto, bom secreto, não é? É. Quais as estratégias que vocês consideram mais eficazes para engajar novos participantes e manter o interesse dos veteranos em eventos de apostas, em game, etc.? Bom, novamente, nossa empresa é muito diversa porque nós, outra vez, trabalhamos durante o ano em muitos territórios e, possivelmente, no mesmo mês, temos que estar a começo em um país e depois em outro. Mas temos a fortuna de conhecer keynotes, especialistas, pessoas jurídicas que podem aportar muita informação, muito conhecimento e isso é o mais importante em uma conferência ou um summit. Temos as marcas líderes da indústria que, inegávelmente, aportam todo o valor que nós precisamos e eles estão também nesta ruta, nesta viagem manual. então, traer nossos eventos especialistas, traer boas marcas, bons parceiros, ter conhecimento do mercado é o mais importante para tratar de retener as pessoas veteranas, aqueles que toda a vida sigam com nós durante o ano e também ter que ser inovadores porque você vai dar a essa geração de reemplazo, de geração, de geração. Então, eles, as pessoas novas, os chicos de 20, 30 anos e esportes, fantasy esportes e novas possibilidades verticais de jogos também estão incorporados, também têm que ser parte desta indústria para que, no futuro, nós podamos abrir uma nova vertical e inovação para nossos negócios. você diz, hoje temos uma lei de esportes, amanhã, outro país, se abre uma possibilidade de negócio também para nós. Então, essas condições são importantes conhecer, entender o mercado global e tratar de trazer um pouquinho de cada parte de AIS, de Barcelona, agora Lisboa, Las Vegas, traerlo a nossos países na América Latina e acomodar isso à realidade de cada mercado. Eu acho que o segredo é um pouco a questão de bom senso e meio termo para entender o fenômeno. O setor dos jogos de sorte, como eu gosto de chamar, ele tem um legado muito grande, não é uma indústria nova. Toda a gente aqui sabe que já existem há muitos anos jogos de sorte e há que respeitar esse legado no que traz de história do setor, no que traz de pessoas que representam esse setor e, com isso, entender que essas pessoas pautaram o momento até onde nós chegamos agora. E a gente vive aqui nos nossos eventos pessoas veteranas no setor, alguns deles líderes da sua região, líderes do seu segmento, que primeiramente têm que ser desrespeitados e, por outro lado, garantir a inovação do evento, da indústria e entender que isso é um ato contínuo. Então, tem um legado e uma inovação. Então, a parte da inovação é essencial para entender os próximos passos porque, da mesma forma que nós temos um legado no setor dos jogos de sorte, a gente também tem um futuro altamente tecnológico nos jogos de sorte também. Então, temos casinos presenciais que, infelizmente, no Brasil não existem, mas existem em outros países igualmente interessantes. Mas, hoje, no caso do Brasil, por exemplo, todos os jogos de sorte são, os legalmente falando, todos baseados em tecnologia. Se não existisse tecnologia, não existiria o mercado que nós temos hoje. Então, há que entender o fenômeno do legado e da inovação e, dessa forma, a gente ter uma melhor entrega de evento, de experiência oferecida não só à indústria, mas também aos clientes, dos clientes, como eu sempre falo. Eu agregaria algo mais, porque você corretamente falou da realidade de hoje e esta velocidade em que todos temos que estar pensando quando organizamos um evento para jogos na indústria. Mas, se você compara nossa realidade em Latinoamérica, o que passa fora, nos países que têm 20 anos de indústria, nos empurrando a mobilizar tudo muito mais rápido e os mercados e as pessoas totalmente às vezes não compreendem. Particularmente nós, que venimos de landbase, os casinos físicos, passar a toda essa população de pessoas, jogadores, operadores de casinos que querem entrar ao iGaming, é muito difícil explicar, é tão fácil como isto, isto, e você paga esta plataforma, você paga este meio de pago, e você paga aqui e já e vai pagar tanto taxa, tanto imposto. Não é tão fácil, é um processo incluso para nós, organizadores, juntar estas indústrias, loteria, casino e iGaming, basicamente, afiliados, of course, nosso primeiro ajudante para que as plataformas funcionem, para que eles encontrem uma possibilidade de crescimento futuro. Eu complementaria só, a famosa transformação digital, que acho que já virou clichê, ela também permeia totalmente o nosso setor de jogos de sorte, especialmente no caso do Brasil, de novo, sendo um setor altamente tecnológico, a gente percebe que se não fosse essa transformação digital, a gente não estaria, em termos de indústria de jogos de sorte, no nível onde está hoje. Perfeito. Vamos lá, a próxima pergunta. Poderiam compartilhar uma história de sucesso de algum evento que organizaram e o que o tornou memorável e eficaz? A palavra memorável é bonita. Bom, em estes mais de 20 anos e diversidade de países que nós trabalhamos, eu posso contar que a minha primeira experiência organizando uma conferência foi no Peru. Em 2003, nós planificamos uma conferência no Hotel Marriott e pensamos que aproximadamente chegariam 80 pessoas, 80 pessoas. não existia muito mail, nós usávamos Nextel, você lembra o Nextel? Telefone, exato, chamando por Nextel, você vai ir amanhã, amanhã, sim, tudo bem. 300 pessoas. O hotel quase nos mata, não tínhamos nem a plata, nem a infraestrutura, nem o salão, tivemos que, nesse momento, abrir o salão e trazer mais cadeiras para que as pessoas se sentem. Para mim, foi uma alegria, um éxito, sucesso total. Isso foi 22 anos atrás. Agora, que outra coisa interessante nesta indústria? Nós pusimos o pé no Caribe, primeiro país, Aruba, hagamos algo Caribe, caribenho, divertido, ok, vamos fazer um sucesso também. Autoridades, reguladores de toda a China América, de Caribe, vamos participar neste evento, ok, à noite, uma festa, vamos fazer uma festa no Caribe. Um botezinho, salia del Mario, novamente, o Amo Marriott, a uma isla privada. Na festa, na noite, na isla privada. Todos os reguladores, todos os donos da empresa, casinos, loucos, muito trago, sem sapatos, na praia. Então, esse network e esse calor de pessoa a pessoa humana que você vai criando nesses eventos faz que nosso sector seja muito mais forte. Essas relações que duram 10, 20 anos generam uma indústria forte, como você mencionou há um rato, um ecossistema que está em permanente câmbio, crescimento, mas esses pequenos detalhes que fazem que a conexão de pessoa a pessoa seja inesquecível. Isso é muito importante. Bom, finalmente, outro sucesso. Este ano em Rio, chat and wine. Eu não sei se vocês conhecem alguma conferência no Globo que invita você a uma conferência e diz ok, esta hora não tem tema. Você tem isso ou não? Não. Ok, não tema. Como você invita alguém sem tema, sem parâmetro. O chat and wine é uma nova inovação da nossa companhia para que todas as pessoas sintam a liberdade de falar com uma copina de vinho, um pouquinho, um bacinho e podam expressar suas próprias inquietudes assim um tema. Por exemplo. Bom, vocês os dois têm mais experiência especificamente no nosso setor de iGaming, afiliação e afins do que eu. Na minha trajetória de 12 anos fazendo gestão de marketing de feira, especificamente até aqui na nossa indústria de São Paulo, de feiras e eventos em São Paulo, eu não tenho esse background do nosso setor. Hoje, eu sou um apaixonado pelo setor de jogos de sorte, de iGaming, sou um apostador, não um profissional, mas sou um apostador, gosto de me divertir tentando brincar de ganhar dinheiro, já fui feliz e sou feliz fazendo boas apostas, mas enfim, eu vejo também o jogo como uma forma de entretenimento. em termos de boas experiências memoráveis, eu vou levar de evento no nosso setor, eu vou levar a do ano passado, a desse ano, do dia de hoje que estamos fazendo aqui, mas, respondendo à tua pergunta, Flávio, o sucesso de um evento consiste na experiência que você ofereceu para o teu público, o público visitante, o público expositor, e essa experiência é baseada na proposta de valor que você propôs, na sua entrega, todos os eventos são uma promessa de uma entrega, quando você está vendendo um evento e está divulgando o evento, você está prometendo, está criando expectativas e se você não satisfaz essas expectativas, o teu cliente vai reclamar. o sucesso e as minhas melhores experiências não foram fazendo eventos do nosso setor, eu venho trabalhando sempre em feiras de negócios aqui em São Paulo, em outras indústrias, sempre na ordem dos valores de visitantes em milhares, e se fazia exatamente nisso, na experiência e no que você entregou para as pessoas que participaram desse evento, em qualquer das condições, o que elas vivenciaram, o que elas ganharam de valor na presença do evento, e óbvio aí é oportunidades de negócio, networking, se for um evento para o público final, o quanto se divertiram, o quanto acharam coisas legais com que se tornou memorável também para elas, e basicamente é isso, evento é a experiência que você cria para o teu público, para o teu cliente que expõe nesse conjunto de audiência. Perfeito. Eu tenho, sim, algumas histórias, e talvez seja o meu maior orgulho. Algumas empresas que nasceram dentro do evento, hoje, uma das maiores empresas do Brasil, ela nasceu eu dando uma palestra sobre networking em eventos, uma palestra bem polêmica, porque eu começo a palestra mostrando uma camisinha e um lubrificante, falo que, no final da palestra, eu vou mostrar como usar, fica todo mundo petrificado assim, meu Deus, o que esse cara vai aprontar? Aí, no final, eu explico e tem uma racionalidade muito grande. E nessa palestra tinha dois empresários hoje, milionários, milionários. Eles estavam sentados um do lado do outro e eles se apresentaram, tudo bem, onde é que tu mora e tal? Não se conheciam, começaram a conversar e a empresa deles nasceu ali naquele momento. Então, foi um alinhamento de planeta assim, muito legal. E hoje eles são, tem uma empresa gigantesca que está comprando outras empresas, vão ouvir muito falar desse cara. E outros que nasceram, por exemplo, esse ano tem um expositor que ele fez um produto para afiliados usando inteligência artificial e ele ligou para mim e falou, Flávio, eu queria comprar um stand, porque ano passado eu assisti a uma palestra que o cara falou de inteligência artificial, eu criei um produto baseado nisso para afiliado e eu queria colocar um stand. Então, isso é muito, deixa a gente muito, muito orgulhoso. Então, basicamente, são essas coisas que aconteceram. Mas vamos lá. A última pergunta, olhando para o futuro, como vocês veem a evolução dos eventos de Apostas e Games na sua região nos próximos anos? Eu, talvez, não na sua região, mas, por exemplo, em Latam, que é a nossa região, Latamérica. Nossa experiência, novamente, tem muitas projeções para o futuro e sempre temos a medição do mercado ou da região em que nós trabalhamos. Por exemplo, o Caribe é outra realidade, Sudamérica diferente ao Brasil, apesar de que estamos muito juntos. Possibilidade de trabalhar e ver o futuro sólido para a indústria e de crescimento sostenido para que as empresas, os mercados se consoliden, tem que ser, em minha opinião, primeiro, concentrarnos na regulação. se você não tem um mercado altamente regulado e que compreenda todas as necessidades do seu próprio mercado e seus participantes, é um fracaso. Um mercado, exemplo, colombia, muito bem regulado, que entende perfeitamente. Foi um dos primeiros em regular o casino, depois regulou iGaming. Porto Rico, mesma experiência, 1947, eles fazem casinos, 2018, eles sacam iGaming. então, se você conhece seu mercado e regula de acordo ao tamanho e necessidades, é um sucesso a futuro assegurado, a indústria e o evento. O que vai passar conosco na parte tecnológica? Temos que trabalhar em blockchain, inteligência artificial de pronto, hologramas em uns cinco anos de pronto, você está cá, alguém está em UK, Armênia, não posso tomar um avião, cerraram fronteiras, então, ok, tem, possivelmente, isso, realidade aumentada, realidade virtual, sinceramente, a possibilidade é imensa sempre e quando vai ligada à tecnologia, não suposto. Temos que trabalhar também na sustentabilidade. Você vê hoje uma bella férias, muito grande, preciosa, luzes, estandes, dinheiro que em dois dias vai desaparecer. O que vai passar com todo esse material que você tem abaixo? Basura, reciclagem, tem um programa de reciclagem, ok, você, expositor, tem 200 metros quadrados de estande, tem tanta basura criada no nosso evento, tem uma responsabilidade e vamos fazer esse programa. Possivelmente, seja algo que temos que trabalhar todos os organizadores, porque estamos danhando o ambiente, o meio ambiente, por exemplo, coisas boas e coisas não tão boas. Também. a Elisabeth falou do lado mais diverso da realidade da América Latina na nossa indústria, então, é bom aproveitar e falar mais da realidade do Brasil. O B-Sigma hoje é um evento de escala global, porque ele representa a edição Américas da marca Sigma, e o lado B-Sigma representa esse legado de evento 100% brasileiro aberto à América Latina, mas o próprio nome já induz, o Brazilian Gaming Summit. Então, os próximos passos, na minha visão, para o nosso negócio, para a nossa experiência de evento do setor, passa por alargar os horizontes, óbvio, sempre sendo inovador, entregar valor para a indústria, mas alargar os horizontes da nossa atuação. E o que é que eu quero dizer com isso? Acho que vocês vão seguir o meu raciocínio. Hoje, a grande maioria dos eventos que nós temos na nossa indústria são para a própria indústria. Apesar de não existir nenhuma barreira, porque não são eventos tão fechados assim que ninguém, um apostador, possa vir. Mas, alguns deles são, inclusive o nosso, são pagos, não são eventos abertos ao público, e eles são, na sua maioria, para o público da própria indústria. Quem é o público que não é a indústria que visita os nossos eventos? Apostadores profissionais, tipster, afiliados, pessoas realmente mais apaixonadas pelos jogos de sorte e que querem participar dessa comunidade, mas ela ainda é, essencialmente, uma comunidade muito de negócios. Na minha opinião, o próximo passo na nossa missão de evento é alargar esse horizonte e levar isso para o B2C. para o, na verdade, aquilo que eu chamo, quem são os nossos, quem são os nossos clientes de organização dos eventos? Os expositores. O próximo passo é levar a experiência de evento para os clientes dos nossos clientes, que, na verdade, são quem coloca todo o dinheiro na nossa indústria, que somos todos nós, que apostamos, que gostamos de nos divertir, seja no presencial, noutros países, ou no online, no mercado brasileiro. Então, o evento tem que começar a entender que tem que começar a oferecer experiências, tem que ser mais, continuar sendo atrativo para os clientes, para os expositores, para as empresas do setor, no caso, mais especificamente, dos operadores, e levar isso mais além, que, na verdade, é levar aos clientes dos clientes, aos clientes dos expositores. Nós temos aqui casas de apostas que estão connosco. Muito bem, ótimo, mas qual que é o valor agregado que eles ganham com a participação no nosso evento? Se só tem a indústria aqui, óbvio, relacionamento, networking, em vez deles aproximarem os fornecedores de serviço, como as plataformas e desenvolvedores de jogos, às vezes os operadores marcam presença com estandes grandes para dizer que podem, para dizer que são grandes marcas, e na verdade, eles é que são aproximados por quem lhes quer vender coisas, mas, do ponto de vista de valor agregado, um operador num evento como o nosso não leva muito novas oportunidades. E, por outro lado, vocês também veem que os estandes são cada vez mais animados, você falava em realidade virtual, holograma, você vê que ali embaixo, na feira, é uma diversão. Imaginem isso numa escala onde é aberto ao público final, aos clientes dos clientes. Imaginem as possibilidades de valor agregado para o negócio se os operadores, se as casas de apostas, neste caso, puderem oferecer essa experiência de diversão a todos aqueles que são os clientes deles, que é o público final. Então, isso é, na nossa visão, na nossa visão, o próximo passo e a BTX voltar para isso. Então... O Afiliado do Brasil também. Pedi esse bom e pensar. Bom, eu vou contar uma curiosidade agora. Eu não sei se... Alguém sabe aqui por que o Brasil já teve grandes cassinos, o Cassino da Urca, o Guarujá. Alguém sabe por que parou o Cassino no Brasil? Por que foi proibido? Roberto. Por quê? Dois motivos. O primeiro motivo foi o motivo religioso, porque... Eurico Caspar Dutra, que durante a campanha eleitoral dele... Olá, olá. Começa de novo, fala. De novo. Vou começar de novo. Meu nome é Maguinho José, eu sou editor do site BNL Data. Bom, nós temos dois motivos. O primeiro motivo, que foi o motivo que foi divulgado pela mídia. O Eurico Caspar Dutra tinha uma mulher chamada Dona Santinha, que era muito católica, e ela teria sido convencida pelo bispo Dom Câmara de que os jogos eram perniciosos e que eles não serviam para a sociedade. O Eurico Caspar Dutra, durante as eleições de 1945, ele tinha feito campanha a favor dos cassinos, e o candidato contrário tinha feito campanha contra. Quando ele assumiu, logo no início do governo dele, em março, em 30 de abril, na próxima semana, terça-feira, a gente completa 78 anos de proibição, ele proibiu os cassinos, os cassinos foram fechados, 75 cassinos fechados, 53 mil pessoas ficaram desempregadas. Mas o motivo verdadeiro, o motivo que a história não conta, foi um motivo político, porque Benja Vargas, que era irmão de Getúlio Vargas, era um dos sócios dos cassinos, através do Joaquim Rola. e esse... Gostei do nome. E era através dos recursos que os cassinos geravam que o Partido Comunista Brasileiro era alimentado, era patrocinado. Ao invés de fechar o Partido Comunista Brasileiro, que seria um problema político muito sério naquela época, o Eurico Caspar Dutra decidiu, então, pelo fechamento dos cassinos, para poder cortar a fonte de financiamento do Partido Comunista Brasileiro. Sensacional. Merece uma salva de palmas. Mas tem o terceiro motivo que você não falou. Esse eu não conheço. Tinha um general, na época, muito influente, e ele pegava uma garçonete do cassino da Urca. É sério isso. É sério. E a mulher dele descobriu. E foi na campanha. Aí ela falou, olha, se você não bater o pé para fechar os cassinos, vai ter um puta de um escândalo aqui, eu vou revelar tudo e tal, e vai fechar os cassinos, aquela vagabunda, aquela rampeira no olho da rua. E ele trabalhou incansavelmente para fechar o cassino. Ou seja, foi uma puta cagada, literalmente. E está aí. Então, agora, você já pode, quando alguém perguntar, você fala os três motivos. É incrível. Somos reféns de um momento histórico, hoje, anacrônico, bem mesquinho, que nada nos favorece, juntando com outros ingredientes de falsos moralismos, para tornar ainda mais polêmico. Mas é isso. Essa é a nossa realidade. Eu gostaria agora de abrir, nós gostaríamos de abrir para perguntas. É uma oportunidade única. Aqui vocês têm três pessoas que têm uma experiência razoável em eventos. Eu estou mais ou menos há 25 anos. trabalhando com o evento. Criei o Afiliados do Brasil em 2013, quando tudo era mato. A única coisa mais próxima de afiliação... Eu já trabalhava com afiliação, promovendo livro da Amazon nos Estados Unidos. Mas o que tinha mais próximo aqui de afiliação era produto pirata no mercado livre. Era o que tinha mais próximo de afiliação. Então, quando a gente criou o primeiro Afiliados do Brasil, 318 pessoas no auditório, 12 expositores. hoje o último ano do Afiliados do Brasil foi 7.300 pessoas. Então, era tudo mato e hoje é uma metrópole. Então, aproveitem essa experiência e a gente fica aberto agora para perguntas. Por favor, perguntem. Aquele... Aquele... Aquele fio da puta que foi embora, não deixem para lá. O importante é vocês que estão aqui. Então, aproveitem para perguntar. A gente considera muito vocês. Rapaz, você conhece muita história. Você fazer perguntas é perigoso, mas vamos lá. Não, não, a pergunta é assim... Brincadeira. É interessante pelo seguinte. Hoje, se um profissional do setor for visitar todas as feiras, ele vai ser um especialista em visitar feiras e praticamente não vai trabalhar na sua atividade fim. Por quê? Porque a gente tem muita feira hoje em dia. A gente tem muitos eventos. O Brasil, que é um mercado hoje em dia, que é um mercado que está com grande visibilidade, que é um mercado de expansão, que é um mercado que vai ter um crescimento, já teve, e vai ter um crescimento ainda maior, ele é um mercado que vai... Ele hoje tem três feiras no setor. Tem tanto uma feira da Bensigma, tem a feira da CGS e tem agora o CBS lá no Rio de Janeiro. A pergunta que eu falo é até onde a gente vai? Nós vamos continuar tendo muitas feiras ou em algum momento a gente vai ter uma grande feira igual a gente tem hoje Las Vegas. A gente sabe que as duas grandes feiras do mundo na área do jogo físico é de Tui e Ice London, que agora vai para a Barcelona. A pergunta é, nós vamos continuar tendo muitas feiras ou vai ter, em algum momento, vai ter uma pasteurização dessas feiras? Bom, eu posso responder isso com uma certa facilidade e propriedade. Não existe nenhuma feira... Vou falar da realidade brasileira. E falando da realidade brasileira, aproveito para dizer que hoje não tem muita necessidade de nós aqui no Brasil irmos nas outras feiras lá fora, por uma razão bem simples. O B-Sigma está aí, representa uma globalidade e uma abrangência muito grande do mercado. Aliás, não é por acaso que 40% da nossa visitação é feita por estrangeiros. Então, esta é a hora do Brasil ser visitado pelo mercado global e não o contrário. A hora do momento do mercado é aqui. As oportunidades estão aqui. É por isso que eles estão vindo para cá. Operadores, quem não é operador e quer saber como pode entrar. E todos nós sabemos que aqui a realidade do Brasil é muito específica. E tem que ter um pé aqui para operar aqui. não basta simplesmente querer e achar que do exterior conseguem fazer uma boa operação e é rentável e estrategicamente proveitosa. Por outro lado, Maguinho, então, respondendo à tua questão, eu vou falar na minha condição de diretor de marketing de feira de outras indústrias no passado. Eu venho da Informa Exhibitions, da Read Exhibitions da Alcântara Machado, que aqui no Brasil deixou escola. Eu posso dizer que falando de feira, não existe nenhuma feira de negócios ou feira aberta ao público que não tenha concorrente. Aliás, acho que demorou muito para o Brasil ter mais feiras além do BIS e do afiliados. Chegamos a esse ponto. Hoje, a SBC vem, é um modelo onde é 100% visão, como eu sempre falo, visão de gringo. é uma empresa anglo-saxônica com base no Reino Unido e muitos operacionais também nos Estados Unidos. Há alguns até ex-colegas meus de organizadores de eventos de outras indústrias e isso é um diferencial para eles, mas na minha opinião a gente leva anos de vantagem e o fato de sermos Brasil. Então, não existe nenhuma indústria que não tenha concorrente. você pega indústria construção, hotelaria, segurança, enfim, todas essas indústrias que são fortes no Brasil e todas elas têm mais que um evento concorrente das organizadoras concorrentes das organizadoras nacionais. Então, isso é uma realidade. Como o Brasil no setor de jogos é muito interessante e muito abrangente, é óbvio que tem espaço, mas todos os mercados têm um ponto de saturação. A gente ainda não chegou nesse nível. O ponto de saturação dos mercados de jogos nesse momento está fora do Brasil, por isso que eles vêm para cá. É provável que vão haver mais jogos, mais eventos de jogos, aqui no caso a Elisabeth tem outras geografias além do Brasil, é provável que a gente venha atingir esse ponto de saturação, como em todas as outras indústrias acontece, mas esse ainda não é o momento. A gente ainda não consegue vislumbrar onde tem essa curva que vai decair o mercado. Um dia vai chegar lá, mas a gente ainda está num ritmo de prosperidade e num crescimento, não sei se agora é tão exponencial, mas a gente ainda não atingiu o platô do mercado. A gente ainda tem muito espaço todo ano, uma semana em casa, três fora, em todas as férias globais, são como 15, 20, eu não sei, mas este mercado particularmente, onde eu também estou trabalhando, está nascendo recém. Nós temos um processo de consolidação, temos Brasil e o continente, mais de 200 milhões de pessoas, você tem miles de empresas operadoras que não conhecem, que não vão ir por dois dias a uma férias com 50 mil participantes, você como expositor não pode atender a mil pessoas por dia, não há maneira. Então, pequenos eventos ou medianos eventos por região, norte, sur, centro, oeste, tem que proveer esse desenvolvimento de mercado e depois, cinco anos, dez anos, quando chega a ponto de saturação, então podemos dizer, ei, eu me vou, você queda, você fica, fazemos parceria, o próprio mercado vai dizer, não vou mais a este, eu gosto a este e me quedo com este. O mercado decide finalmente, é o mercado que marca a pauta. Agora isso é muito novo, temos tempo para todo e espaço. Não? Ideal. E por outro lado, só para, já vou terminar, e só por outro lado, assim, tudo depende da proposta de valor de cada evento. Todas as indústrias, todos os mercados têm vários concorrentes. Hoje a gente tem vários players, nós somos um deles, existem outros, outros estão chegando, e existe espaço para eles, mas tudo depende do trabalho de cada um, do que eles oferecem como proposta de valor e, óbvio, resultado de entrega em cada evento. Então, essa, para mim, é a premissa, a proposta de valor que cada um oferece. Todas as indústrias têm opções no mercado. O nosso próprio, o que é que difere um operador, o que é que difere para o apostador, o que é que difere se ele vai apostar na casa de apostas A, B ou C? A proposta de valor, o marketing, tudo o que eles fizeram em volta disso. mas estamos aí para aproveitar essas oportunidades. Bem, respondendo a sua pergunta, a gente tem três grandes players mundiais, Clario, SBC e a Sigma. Esses três vão brigar pelos eventos maiores. Porém, eu acho que a gente vai ter ainda um futuro muito promissor para os verticais. Por exemplo, o Afiliados Brasil, ele tem um foco em marcas de afiliados, em afiliação. Então, uma casa de apostas que busca afiliado, que busca tráfego através de afiliação, eu garanto que o Afiliados Brasil é melhor do que esse aqui, mesmo sendo bem menor. Então, acho que esses eventos menores, verticais, bem verticalizados, eu acho que eles vão ter um futuro muito longo. Porém, os grandes vão comprar esses pequenos, eles vão tentar comprar, às vezes até para matar. Eu já vendi um evento, há uns 20 anos atrás, um evento na área industrial, para o Reed Exhibitions, que ele trabalhou, era um evento na área de manutenção industrial. Sabe por quê? Eu estava fazendo concorrência com a mecânica, que era um dos principais eventos da Reed. E a Reed comprou para matar o meu evento. Isso estava tudo em contrato. Aliás, até o computador eles levaram, até o meu computador eles levaram. É uma coisa absurda. Mas foi tudo combinado antes, o que é combinado não é caro. Então, eu acho que vai ter muita aquisição desses menores, porém, os eventos verticais, eles têm um futuro muito bom, só que os verticais que quiserem ter sucesso vão ter que ser muito bons. Eles têm que ser altamente especializados e entregar aquilo que eles prometem. mas evento grande tipo esse, talvez dois no Brasil, três. E eu acho, eu discordo ligeiramente do Nuno, eu acho que quem puder, sim, deve ir no exterior e participar de eventos. Ver como é que eles fazem lá fora. Enfim, eu acho que a experiência internacional é absolutamente fantástica. Gente, infelizmente, cadê a menina? Está ali. Eu não gosto dela. Ela veio pedir para encerrar, porque já acabou o tempo. Eu lamento muito, eu gostaria que tivesse mais perguntas para a gente esclarecer, mas a gente está por aí, pelo evento. Está bom, é brincadeira, eu gosto de você. Muito, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que a gente tenha agregado alguma coisa no trabalho, na vida, no background de vocês. Está bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Vou pedir para vocês ficarem juntos aqui para a nossa foto. Tchau. 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 Tchau.